Sonhou que a terra enfim se incendiou Lembrou que ainda nem tava com os pés no chão Saiu pra rua doido de amor Sentiu que ainda nem tinha acordado e foi Foi de metrô De metrô Sentiu que a terra enfim se incandesceu Lembrou que ainda nem tava com os pés no chão Saiu pra rua doido de amor Fingiu que ainda bem tava sonhando e riu Na cidade onde a gente cresceu Mil bandeiras conclamando a liquidação Da cidade onde a gente viveu Uma fanfarra reclamando a ressurreição Da multidão Da multidão Da multidão Multidão Sentiu que a terra enfim se incandesceu Pensou que agora sim tava com os pés no chão Pensou que agora sim tava com os pés no chão Saiu pra rua doido de amor Fingiu que ainda nem tinha acordado e riu Na cidade onde a gente cresceu Na cidade onde a gente cresceu Mil bandeiras conclamando a liquidação Da cidade onde a gente viveu Uma fanfarra reclamando a ressurreição Da multidão Da multidão Oh, multidão Oh, da multidão Música Música